Uma perseguição a um veículo utilitário que furou a barreira policial terminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas transportada rumo a Campo Grande. O Geliel chega direto da capital e tem todas as informações. Enche a tela do Posseira, vamos lá. Muito bom dia. Uma perseguição a um veículo utilitário que furou a barreira policial terminou com a apreensão de uma grande quantidade de droga transportada rumo a Campo Grande. O motorista que conduzia em direção ao município de Antônio João, depois de alguns quilômetros, o traficante abandonou o veículo e fugiu por uma mata. Sob o banco traseiro e na carroceria da caminhonete estavam centenas de tabletes de maconha, equivalente a 1,6 toneladas da droga. O carregamento deveria ser entregue a distribuidores aqui na capital do estado. A carga de maconha foi avaliada em R$ 3,3 milhões e apreendida durante a perseguição ainda na quinta-feira na MS-384, uma rodovia que liga Ponta Porã, a região sudoeste e a capital do estado. A droga estava sendo transportada em uma caminhonete S10 roubada que furou o bloqueio dos policiais militares rodoviários na MS-384. Durante essas checagens, os policiais ainda descobriram que a verdadeira placa do veículo era de Rondonópolis, no Mato Grosso, cidade onde o veículo foi roubado em outubro do ano passado. A droga e o veículo foram encaminhados à delegacia de polícia civil lá de Ponta Porã. Esse tipo de modus operandi é conhecido, inclusive, como cavalo louco, onde os traficantes enchem os veículos com os tabletes de droga e apostam na sorte para chegar no destino. Nós sabemos que esses caminhos vindos à fronteira não somente de Ponta Porã, mas também de outras cidades, são alvos para esses traficantes, mas, felizmente, as autoridades conseguem dar cabo desses criminosos. É com você! É com você!